Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos meditar na parte final de Atos capítulo 8. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 8, a partir do versículo 36, diz o seguinte. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, Olhe, aqui é a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe. Você pode, se crê de todo o coração. O Eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Até aqui, até o versículo 40. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Na Sua infinita misericórdia, perdoa-nos, Senhor, porque nós pecamos, porque nós caímos em tentação. Ensina-nos, Pai, a tratar o pecado. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco em todo o tempo. Eu Te agradeço pelo Seu amor, eu Te agradeço pela nossa vida, pelo nosso dia. Te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, como disse, ensina-nos a tratar o pecado. Ensina-nos, Pai, a lidar com o ato do pecado corretamente, de maneira que nós tenhamos as nossas vidas santificadas e não vivamos presos pelo pecado, Pai. Ajuda-nos a nos arrependermos daquilo que nós fazemos que está errado. Guia-nos hoje, guarda-nos hoje, protege-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. Abençoa cada pessoa aqui que está precisando de uma porta de emprego, que está precisando de um milagre, que está precisando de uma cura. Visita aqueles que estão doentes, que nos ouvem agora. Visita aqueles que estão, Senhor, angustiados ou desesperados ou ansiosos e que estão nos ouvindo. Espírito Santo, dê um encontro conosco hoje, um encontro poderoso. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E antes de continuar, se você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreve no canal. Segue a gente no Spotify, nas nossas redes todas aí. E, se você puder, compartilhe o AB7 com outras pessoas. Galera, aqui então, a gente vê o finalzinho do capítulo 8, né? Quando o Felipe termina o encontro dele com o Eunuco e eles se despedem. Não sei se se despedem ou não, mas eles se separam, né? Felipe é arrebatado pelo Senhor, o Eunuco segue ali o seu caminho. Felipe vai pregar aí em outras cidades. Chama atenção aqui que a gente lê ali no versículo 39. O seguinte, o Eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Interessante notar que ele estava cheio de alegria, né? Ele havia entendido a passagem de Isaías que ele estava lendo. Ele havia compreendido e crido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele havia sido batizado nas águas também. E ele, então, alegre segue o seu caminho. Creio que, conectando isso com outras passagens da palavra, essa alegria que o Eunuco sentiu é aquilo que nós devemos sentir, né? Muitas vezes nós já tivemos essa alegria, muitas vezes nós já tivemos essa disposição, tivemos essa energia, mas com o tempo, com os problemas da vida, com as dificuldades pelas quais nós passamos, essa energia vai se perdendo, essa alegria vai sumindo. E a vida vai entrando numa normalidade, né? Galera, eu creio que a vida com Deus é uma vida cheia de alegria. A gente precisa estar disposto diante do Senhor, a gente precisa estar com energia realmente diante do Senhor para fazer a obra, para viver para Ele, para ouvir a voz dEle, para nos entregarmos em oração, para fazermos os nossos devocionais, para falarmos dEle. A gente precisa ser alegre diante do Senhor. E eu não estou falando que você não pode passar por um momento de dificuldade, que você não pode passar por um momento que você não está tão bem. Não é isso, galera. Eu não estou falando aqui que você tem que estar o tempo todo alegre, o tempo todo com a energia lá em cima, e você não pode esmorecer. Às vezes, lógico que pode, né? Todos nós somos humanos e passamos por dificuldades, passamos por problemas. Não estou falando isso, tá? Então, por favor, compreenda o que eu estou dizendo. Estou dizendo que, num geral, nós devemos estar alegres diante do Senhor. A gente precisa olhar para Deus, olhar para como Ele tem sido bom, para tudo que Ele tem feito por nós, para quem Ele é, e então nos alegrarmos, porque servimos por amor a esse Deus maravilhoso. E isso, por si só, é um motivo de alegria já. Então, eu creio que você entende o que eu estou dizendo, né? Quando nós nos convertemos, nós estamos com essa, como eu falei, com essa energia lá em cima. A gente quer fazer, a gente quer ajudar, a gente quer participar, a gente quer orar, a gente vai jejuar, a gente faz tudo. E com o tempo as coisas vão entrando na normalidade, mas a gente precisa resgatar esse sentimento, né? Talvez não vá ser igual, né? Talvez não vá ser a mesma coisa, mas um sentimento de alegria, um sentimento de amor intenso, de honra, um sentimento de serviço mesmo ao Senhor a gente precisa ter, né, galera? A gente não pode estar diante de um Deus tão maravilhoso, servir a um Pai tão amoroso, servir a um Senhor tão amoroso, e ser filhos de um Pai tão perfeito, e andarmos constantemente para baixo, constantemente tristes. Galera, a vida com Deus é muito boa. Então, essa é a reflexão de hoje, sabe? Olha para as coisas boas. Se você quiser, faz uma listinha aí das coisas boas que Deus fez na sua vida, sabe? Traz à memória tudo aquilo que Deus já fez para você se alegrar. Então, esse é o apelo de hoje. Analise a sua vida aí, e separa um tempo em oração para você agradecer a Deus por tudo de bom que Ele já fez para você, e se alegra com isso. Lembra que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus que nos ama, que a sua misericórdia se renova a cada manhã, que Ele está conosco em todo o tempo, e se alegra por isso. Faz essa listinha aí, e medita nisso durante um tempo, e agradece ao Senhor. Todos nós, galera, eu tenho certeza que todos nós temos muito mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar. Então, separa um tempo hoje para ser grato ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz. Deus abençoe a sua vida.